Agora aqui na praça Miguel Roussafa. Aqui umas flores bonitas, né? Crianças no canto, aqui no parquinho. Ali tá o Matheus, a dupla Jorge e Matheus. Aqui as flores, ó, coisa linda. Aqui é a praça Miguel Roussafa, onde as pessoas vêm realmente fazer a caminhada. Pena que derrubaram o girassol, né? Tinha bastante girassol aqui. Mas tá bom, vamos reclamar mais as coisas, não, que tá tudo maravilhoso. Aqui surmite. Respira pela boca, pelo nariz, solta pela boca. Porque nadar é pela boca, solta um nariz. Correr pelo nariz, solta pela boca. Aqui tem a cidade de um nariz. Um símbolo, né? Pasar, acétais exa. E aí E aí E aí E aí Fazerá-te para a piscar.